E aí, Diego, beleza? Bom dia, mano. Tudo bem? Então, passei aqui só para agradecer essa coleira aí. Para quem não sabe, eu peguei essa coleira do Diego aí, a última atacada. Então, passei aqui também para desejar uma boa sorte para ele aí, nossa nova etapa aí, para os Estados Unidos aí. Tudo de bom lá para você e sua família, beleza? Só passei aqui só para agradecer, é o que você falou mesmo, essa coleira aí, última atacada aí. É top, beleza? Você falou? Show de bola, está dando show de bola aí, galera, beleza? Então, aí meia, eu vou esperar ela, dei duas puxadas nela aí, foi show de bola antes, a coleira cantou bem. Ainda não está aí, óbvio. Esperar para hoje, setembro aí, como você falou. Mas, passei aqui mais só para te agradecer e falar para você, é o que você falou mesmo. Tudo de bom aí, boa viagem aí. E a gente fica em contato também, beleza? Boa sorte. É nóis. Valeu, Diego. Abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.